Com o objetivo de dar mais beleza ao sorriso dos participantes, o programa Mais Mulher lançou na tarde desta sexta-feira a segunda edição da campanha Sorria Novamente. Há dez anos o projeto foi realizado pela primeira vez em parceria com a clínica Sérgio Cruz. A ideia é dar a possibilidade de que o escolhido volte a sorrir sem preocupações. O sorriso é importante, é o cartão de visitas, ele é importante e a saúde do sorriso. Por trás de um sorriso escondido podem ter problemas de infecções, coisas que a pessoa não percebe ou não sabe por ponto de não fazer prevenção e acaba gerando problemas de saúde sérios. A dona Neide foi a contemplada da campanha de dez anos atrás. Ela conta que não estava contente com o sorriso e que depois de ter feito o tratamento passou a sorrir com mais frequência e a ser mais feliz. Agora eu estou feliz, agora eu sou uma pessoa muito feliz, mas antes era a coisa mais triste, porque eu não podia sorrir, não podia comer, tinha vergonha, não saía. Então, para mim, não era mais viver. Mas depois que eu fiz o implante e tudo com o doutor Sérgio, foi a coisa melhor que aconteceu para mim. Eu devo muito a ele e a equipe dele, tudo. Quem inscreveu a dona Neide na campanha foi o Alex, filho dela. Ele conta que percebia a insatisfação da mãe e sentiu a necessidade de tentar ajudar. Eu vi o anúncio na época da campanha e passaram-se alguns dias, eu primeiro anotei o e-mail, passaram-se alguns dias, acabei esquecendo, e na noite anterior ao prazo eu relembrei. E aí fiz a escrita, enviei a história dela. A mãe sempre teve essa dificuldade em relação ao sorriso, por ter sido uma história bastante difícil para ela ao lidar com a retirada de um número muito grande dos dentes já na adolescência dela. Então, sempre acompanhava essa dificuldade dela e o medo que ela tinha em relação também a fazer os implantes. Uma coisa que ela superou muito quando foi acolhida pela equipe. O sortudo ou a sortuda desta segunda edição da campanha vai ser escolhido no mês de novembro. Até lá, quem tiver interesse em participar, pode enviar a própria história para as redes sociais do programa Mais Mulher. A mais emocionante de todas, leva um tratamento odontológico totalmente gratuito. A pessoa manda-nos um e-mail para campanhasorrianovamente.com contando, no máximo 30 linhas, a sua história, contando o porquê que ela deve sorrir novamente. Então, tem muitas pessoas que perderam seus dentes quando eram mais jovens, tem algumas que têm a perda de um dente frontal ou que estão com alguma doença periodontal que precisa tratar. Ou seja, qualquer tratamento odontológico conta a história para a gente e a história mais emocionante nós iremos selecionar.